Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma mini-aula do projeto Enem no Vivário. Eu sou a professora Luciana Maciel e o tema da nossa mini-aula de hoje é heresia, que eu vou dividir com a professora Natália Luna. O que vem a ser heresia, então? Essa é uma palavra de origem grega, heresias, que etimologicamente significa escolha ou opção, o que na Idade Média era o mesmo que negar ou contrariar a doutrina estabelecida. E de que doutrina que nós estamos falando? Nós estamos falando da doutrina que foi imposta pela Igreja nos séculos XI e XII durante o processo de reforma dessa instituição, que buscava reforçar a coesão da sociedade cristã, o que acabou gerando aí muitas contestações, além de tensões internas, hostilidades e rebeliões abertas. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a heresia não existe por si só. Ela era aquilo que a autoridade eclesiástica definiu como tal. E com isso, eu quero dizer ainda que a heresia só adquiriu sentido na medida em que a Igreja passou a se preocupar em fixar uma doutrina que fundamentasse sua organização e seu domínio sobre a sociedade. E é por isso que a heresia medieval é inseparável da atitude da Igreja, que entendia que quem não reconhecesse a ser apostólica deveria ser tido como herége. A partir disso, eu trouxe alguns exemplos de heresia para vocês. Um deles é a recusa do batismo das crianças. Se recusar a batizar as crianças, era considerado um ato herético. Assim como ser batizado e negar as doutrinas cristãs, também era considerado uma heresia. Além dessa, tinha ainda a rejeição aos lugares sagrados de culto, o menosprezo da cruz, se ausentar do sacrifício eucarístico, que é o mesmo que faltaram as missas dominicais e as missas de preceitos. Considerar inútil a liturgia funerária e as preces para os mortos. E a que mais preocupava a Igreja, que era negar a eficiência dos sacramentos. Essa última nos leva à heresia cátara, que dá valor a um único sacramento, que é o da imposição das mãos. E com isso negava os outros sacramentos. Isso preocupou bastante a Igreja nesse período. Ainda assim, os instrumentos jurídicos de repressão só foram criados em 1199 pelo Papa Inocêncio III, que assimila a heresia a um crime de lesa-majestade, tornando assim, muito mais rígida a repressão e a condenação dos hereges. Eles podiam ser condenados à excomunhão, o que não era bom nesse período, porque você acabava se tornando um páreo da sociedade. E também acabavam sendo condenados à morte, à fogueira, dependendo do tipo de heresia que cometesse. Tendo isso, você deve estar aí se perguntando, tá, mas e aí? Onde e quando tudo isso aconteceu? E quem vai te responder essa pergunta é a professora Natália Luna. Agora é com você, Natália. Bom, eu sou a professora Natália, e eu vou falar agora sobre quando e onde aconteceu os processos de heresia. Os processos de heresia aconteceram na Europa durante o século XII, tendo seu apogeu no século XV. Ela persistiu até os séculos posteriores com outras formas e significações, sendo futuramente incorporada aos tribunais do santo ofício durante o período da Inquisição. Já agora, com um novo conceito empregado, o de que aqueles que eram hereges não eram apenas os que criavam ou praticavam formas não aceitas do cristianismo, como a professora Luciana falou anteriormente, mas também as bruxas. Com as cruzadas, o conceito da heresia vai se tornar muito mais complexo, recorrendo agora à figura do infiel. Isso nos leva de volta para a igreja, porque atacar e minar o fundamento de sua posição é uma questão social. Mas não é só uma questão social, é uma questão social e religiosa. E as tensões que começaram lá no século XI acabaram então por provocar um fenômeno herético entre os anos de 1140 e 1250. Assim, todos aqueles, em especial as camadas mais pobres e as mulheres, estavam expostos às condenações por seus atos. No entanto, qualquer um que se voltasse contra a séia apostólica ou contra o que ela professava, estava sujeita a sofrer punição. E eu trouxe dois exemplos disso. O primeiro é de 1022, quando uma dezena de clérigos da Catedral de Orleans é acusada de negar a eficácia dos sacramentos e acaba queimada por ordem do rei da França. E o segundo é de 1205, quando uma comunidade de leigos é obrigada a comparecer diante do sínodo de Aras e é tratada com clemência pelo bispo, porque acaba sendo convencida a abandonar suas críticas contra as práticas da igreja. E essa é a única condenação que ela recebe. Esses dois exemplos nos mostram que todos estavam predispostos tanto a receber a pena máxima ou a clemência. não importava o lugar em que eles estivessem na hierarquia. Com isso, eu encerro a minha participação na mini-aula e passo a palavra para a professora Natália Luna. Ela vai falar com vocês agora da relação que existe entre os herésis e a Inquisição. Mas qual é a relação da heresia com o processo da Inquisição? A Inquisição, primeiro de tudo, foi uma ferramenta de opressão criada pela Igreja Católica com o intuito de acabar sistematicamente com os praticantes da heresia, tendo o objetivo de se instalar dentro do sistema governamental de diversos reinos europeus. A sua relação é direta com a heresia, justamente por seu motivo da sua criação, adicionando processos, julgamentos e sentenças para punir aqueles considerados heréticos. Temos que lembrar que a Inquisição vai mudar o conceito de heresia. Vai aplicar não só àqueles que não seguiam a ortodoxia, como na Antiguidade, mas que subvertiu e influenciavam o pecado maligno. As bruxas, os judeus, etc. E com isso encerramos mais uma mini-aula do Projeto Enem no Vivário. Eu peço que você se inscreva, compartilhe o vídeo e ative o sininho para ver os próximos vídeos do canal.